Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito que vai ajudar bagarai, beleza? Combinado? Enfim, sem mais enrolação né, porque eu sou o rei da enrolação, mas vocês podem ver aqui ó, que eu meio que tirei a barba pra lavar mano. Enfim, eu tô muito novo mano, eu tirei a barba mano, eu tô muito novo. Isso não tem nada a ver com o vídeo, me desculpem quem tá vendo a primeira vez tá aí. Deixa teu like e se inscreve no canal então, sem mais enrolação. Mano, hoje eu vim provar deliveries, deliveries aqui de canoas e região e eu vou começar com um mano. Eles falaram assim, eles mandaram a real, eles falaram, a gente vai te mandar, escolhe um aí. Se tu não gostar, tu não precisa postar, tu não precisa fazer nada, beleza? E eu, opa, cara, primeiro lugar que me manda alguma coisa de comer que fala isso, eu falei, esse é cunhudo mano. Eu senti firmeza mano, eu adorei, me atenderam super bem e chegou rápido. Eles falaram, vou mandar pra você mano, chegou. Primeiro ponto positivo tá, a gente já vai meio que avaliar aqui mano, vamos avaliar. Aqui não tem puxachão de saco, mas né, eu não provei ainda, tá aqui ó. Eu estou falando do Big Wizard Hamburger mano, Big Wizard Hamburgueria. Primeira coisa, mano, o chapéu seletor, olha só o chapéu de bruxa, adorei mano. Ponto positivo, 100 pontos para Grifinória. Só quem gosta de Harry Potter vai entender, beleza? Valeu. Enfim gente, já queria deixar aqui né, tá fechadinho. Veio lacradinho mano, ainda não abriu, eu estou com fome. Eu cheguei do trabalho, brincadeira. Mas enfim, eu tô com fome mesmo. Então, vou fazer um unboxing de comida mano. Eu vou, eu não sei o nome do quadro ainda pra você que tá vendo aí. Eu não sei se vai chamar provando deliveries, eu não sei se vai chamar experimentando comidas por aí. E sei lá mano, o nome desse quadro. Mas se tiver uma sugestão melhor do que a que eu botei, que eu ainda não sei qual que eu vou botar. Comenta aqui embaixo, beleza? E se tu já provou, comenta aqui mano, se é bom, se é ruim. Se vocês curtiram, qual é o melhor sabor, beleza? Enfim, e antes de mais nada, eu não estou sendo patrocinado. Eu só recebi o hambúrguer. Eu não paguei o hambúrguer e eles falaram o que eu falei antes. Se eu não gostar, eu não preciso fazer nada. Fica registrado nesse vídeo que não é pago, beleza? Enfim, mano, o cheiro. Olha aqui ó, olha lá, um box. Mano, eu vou ter que arrumar a câmera, velho. Vou puxar aqui mais pra frente só pra ver se vai aparecer. Pena aí. Eu quero fazer um box de comida, mano. Literalmente um box de comida. Enfim, tá aqui na minha frente. Eu preciso de uma bancada só pra experimentar a comida, mano. Caraca, mano, o cheiro tá maravilhoso, gente. Eu nem abri ainda, mano. Mas enfim, vamos fazer um box do Big Wizard hamburgueria. Caraca, mano. Nossa senhora. Gente, bem embaladinho. Amei, mano. Não dá pra mostrar, mas bem bonitinho aqui, ó. O que que eles me enviaram? Um hamburgão, mano. Olha o tamanho desse hambúrguer. Já gostei, mano. Já gostei. Muito bem embaladinho. Olha só. Caraca, mano. Olha o tadinho, ó. Nossa, quentinho. E vem umas batatinhas, mano. É batata, gente. Pera aí. Mano, adoro batata. Obrigado. Hum. Então, isso aqui que vem. Só pra constar. Eu vou cortar e vou pegar um prato, beleza? Então, corta aí. Pessoal, voltei com o prato, mano. E eu tenho que dizer que o cheiro tá sensacional, mano. Vamos lá. Batatinha. Hum. Mano, batata frita é vida. Olha só, mano. Eu tô morrendo de fome. Mas eu vou deixar vocês com fome, mano. Olha essa batatinha, mano. Bem crocante. Não vai pegar direito. Não importa, mano. O interessante é eu comer. Batata tá aprovada. Cara, é muito bom batata frita, velho. Eu acho que não tem erro. Batatinha, ok. Perfeito, mano. Eu peguei o duplo bacon. Pra quem quiser saber, mano. Mano do céu. Olha isso, gente. Vocês estão de sacanagem comigo, velho. Olha isso, mano. É um absurdo. Cara, nossa senhora. Eu vou cortar aqui porque eu acho que eu virei aqui em mim. Pera aí. Gente do céu. Mano, olha isso, velho. Olha, foca. Foca no hambúrguer, mano. Olha isso, velho. Olha a minha mão. Mano, eu não consigo dar uma mordida. Vamos lá. O negócio é provando deliveries. Então, a gente vai... Eu acho que eu passei coisa na minha cabeça. Nossa, é isso, Rafael. Passa hambúrguer. Molho de hambúrguer, né? Gente, eu sei. Me desculpa, mano. Fazer vocês sofrerem. Mas é por uma boa causa, mano. É provando deliveries. Deliverizando. É uma boa, né? O que vocês acham do nome? Deliverizando. Fica meio bugado, né? Eu acho que provando deliveries fica... Enfim, vamos provar aqui. Meu... Meu... Meu Deus, gente. Que coisa gostosa. Mano do céu. Até pegar uma batatinha aqui, ó. Com cheddar, né? Olha a minha boca. Meu Deus. Me desculpa quem tá vendo essa cena. Vou até me limpar aqui antes de falar. Galera, vocês não têm noção como isso aqui é gostoso, mano. Eu dei uma mordida ali. Uma super mordida. Não, vou ter que dar outra aqui, ó. Desculpa, gente. Eu sei que... É provando delivery o nome do quadro, mano. Olha só pegar... Tem câmera lenta. É saboroso, mano. O bacon é bem fritinho. O cheddar... Eu sei que eu tô fazendo vocês passarem à vontade, mano. Mas é muito bom mesmo. Eu tô meio encolhido aqui. Porque eu tô em cima da mesa sentado. Mas... Cara, eu não tenho o que reclamar, mano. Muito bom. Assim, ó. Voltar pra mesa, né, gente? Pera aí. Então, feedback. Feedback. Batata. Muito boa. Só tem que me trazer mais. Na próxima vez, traz dois coisas desse aqui. O cara já tá chorando, eu sei. Desculpa. O hambúrguer. Mano, o hambúrguer é sensacional. Esse aqui é o Big Wizard Duplo Bacon. Se eu não me engano, posso estar errado no nome. Comenta aqui. Mas é muito bom. Enfim. Mais uma vez, eu falo que eu não estou recebendo pra fazer nada de propaganda. Eu recebi o hambúrguer, sim. Eu agradeço de coração e é muito bom. Podem me mandar sempre que vocês quiserem uma divulgação. Enfim. Fica a dica, gente. De Canoas e região, Big Wizard Hambúrguer. Cara, muito bom. Sigam nas redes sociais. Aí eu vou deixar aqui, ó. Redes sociais. Whatsapp. É Big Underline Wizard Underline Oficial. O Instagram é Big Wizard. Agora eu tô com o soluço, mano. Enfim. Muito, muito bom. Não tenho o que dizer, mano. Sensacional. Valeu mais uma vez. Pessoal, se vocês gostaram desse quadro, que eu não sei o nome ainda. Se tiver um nome melhor do que eu coloquei, que eu ainda não sei. Vocês estão vendo o vídeo. E eu nem sei o título. Enfim, comenta aqui embaixo o que eu vou fazer. Então, mais uma vez, obrigado, Big Wizard Hambúrguer, por ter me mandado. Tá na descrição, vai estar ali as redes sociais dele, gente. Enfim, muito obrigado. Deixa o seu like. Valeu, falou e fui.